Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fabio Lousada, aonde eu te trago tudo o que você precisa saber para tomar boas decisões de investimentos. E hoje é aquele quadro onde a gente aplica R$ 2.000 em carteiras mais conservadoras para moderadas, carteiras moderadas para arrojadas e carteiras mais arrojadas. Então eu aplico R$ 2.000 no Nubank, R$ 2.000 na XP e R$ 2.000 no BTG. E aí você pode acompanhar e entender um pouco mais do racional por trás de cada estratégia que a gente faz aqui. E pessoal, o bicho está pegando. Os juros futuros estão disparando. Mas o que está acontecendo? Você que tem um tesouro direto está perdendo dinheiro. Uma NTNB, o que está acontecendo? O que está acontecendo com inflação? O que está acontecendo com as ações? Meu Deus do céu, a gente vai entender um pouco mais desse cenário e fazer as aplicações do mês. Inclusive, agora a gente está num bom momento de oportunidades de investimentos. E por quê? Porque quando o mercado estressa, por causa dessa questão de Irã e Israel, o mercado fica maluco. E aí acontece distorções de preços. Os juros disparam, as ações caem bastante. Mas vamos lembrar aqui, as ações é empresa por trás. Quando a gente pega um fundo nobriário, tem ali os imóveis por trás, que em um momento de estresse caem, porém tem ali um laço por trás, depois tem a oportunidade de voltar a subir. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai aplicar a inflação, porque deu uma boa entrada, boas taxas, eu vou mostrar para vocês, do que a gente tinha, inclusive mudou bastante. E também pós-fixado, aproveitando que neste momento, com o cenário atual, não tem muito espaço para o Banco Central cortar juros ali abaixo de 9%, porque o cenário está estressado, eu vou mostrar aqui para vocês. Então vem comigo, já mostrando aqui para vocês, aqui é um pouco da carteira, como ela está. Então as aplicações que a gente está fazendo. A variação dela está em 1,11%, porque a gente tem que fazer alguns acertos. A rentabilidade está 1,68%, mas aqui a gente faz alguns acertos por conta da data de entrada. Por exemplo, hoje eu vou aplicar dia 16 de abril. Passou um tempo maior de um mês do que a última aplicação que a gente fez aqui. Mas olha só, o Tesouro Direto está caindo 2,49%, que são as NTNBs que a gente contratou. Mas lembrando que isso aqui, pessoal, é para o longo prazo. Tem uma variação negativa, porém, a ideia é deixar até o final, porque você vai ganhar IPCA mais uma taxa pré. O que está acontecendo é uma marca só a mercado. Ele está falando assim, olha só, esse momento aqui está mais complicado. Se você vender agora, você vai se ferrar. É esse o recado que é dado. Então, você não pode vender agora nesse momento, porque, ah, estou vendo que está 2,49% e vou sair. Não. Agora é o momento até de você comprar outros títulos que estão pagando uma taxa melhor. Porque lembra, é a marca só a mercado. Então, no final, eu vou receber a taxa e acabou. Lá em 2029, eu vou receber a taxa combinada. Independente de quando tiver o mercado, eu vou ganhar o IPCA mais a taxa. Certo? Então, é um momento de estresse, porém, muito controlado aqui. Lembrando que não vai resgatar agora com juros atual, porque vai sofrer esse 2,49%, se você resgatar, vai ser um prejuízo. E aqui, todos os outros renda fixa, rendendo 2,22%, desde pós-fixado, a 118% do CDI, CDB pré a 12%. Então, a gente conseguiu pegar boas taxas lá em janeiro. Porém, agora, abriu um cenário para taxas melhores ainda e é o que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos entender um pouco o que está acontecendo mais. Olha o que está acontecendo com os juros futuros. Esse aqui é o juros de 2027. Então, olha só, o que esse juros quer dizer? É o seguinte, imagina que todo mundo tenta adivinhar quanto que vai estar os juros daqui a três anos, lá em 2027. Então, pessoas comprando e vendendo, comprando e vendendo, achando que vai ser uma taxa lá na frente. Por exemplo, em outubro, os investidores achavam que a taxa iria ficar aqui em 11,26%. Então, os investidores estão lá comprando e vendendo 11,26%. O mercado veio daqui de que forma? O mercado começou a derrubar juros. O cupom começou a derrubar os juros. E olha o que está acontecendo lá em dezembro de 2023. As pessoas estavam falando, lá em 2027, a taxa vai ser 9,64%. Então, olha como caiu de mais de 11 para 9,64%. E aí, quando comprava um pré-fixado, você ganhava essa taxa, 9,64%. E por isso que as taxas que a gente conseguiu são taxas menores. Por isso que o momento agora está muito melhor para comprar pré-fixado, para comprar NTNB, porque as taxas que a gente fala estressaram, né? As taxas subiram. O que aconteceu aqui? Uma questão de Irã e Israel, juntamente com a questão fiscal do Brasil, que é uma questão que preocupa muito, o governo vem gastando demais. Olha o que aconteceu com a nossa taxa. Inclusive, isso veio para o dólar, o dólar disparou. Então, a taxa disparou de 10% aqui em março, menos de um mês atrás. Vamos pegar um mês atrás, 15 de março, estava 9,98%, abaixo de 10%. E agora está 11%. Então, isso afetou. E por isso que os nossos títulos sofreram mais. NTNB sofreram mais por conta deste cenário. Mas abre-se uma oportunidade para você comprar títulos melhores agora. Nos Estados Unidos, os juros subiram, porém não tanto quanto aqui no Brasil. Os juros de dois anos estão em 4,97%, o de cinco anos está em 4,69%. Então, os juros ali, eles também subiram, mas nada comparado com os juros no Brasil. A gente consegue enxergar isso aqui lá no título do Tesouro. Olha a disparada que deu. Ele estava aqui em 9,91% no dia 13 de março e disparou para 10,93% hoje, dia 16 de abril. Então, quem comprasse um título do Tesouro lá em um mês atrás, estava ganhando menos de 10%. Agora, está ganhando 10,93%, praticamente 11%. Olha as taxas que estão sendo pagas aqui. O pré pagando para 2,27% 11%. 2,31% 11,86%. E aqui as oportunidades de NTNB que a gente fala, voltando a pagar IPCA mais 6%. E esse aqui é investimento, pessoal, para o longo prazo. Imagina você garantir no seu bolso 6% todo ano, mais a variação da inflação. Então, você vai se proteger mais nesse cenário. A gente estava com uma taxa de 5,5%. Vou mostrar para vocês as taxas que a gente tinha aqui. A taxa que a gente conseguiu um mês atrás foi 5,67% mais IPCA. Em fevereiro, 5,59% mais IPCA. Em janeiro, 5,24% mais IPCA. Então, agora a gente vai conseguir uma taxa melhor para abril. A taxa acima de 6%. A gente vai fazer a seguinte composição para este mês. A gente vai aplicar 25% na caixinha, R$500 na caixinha. Vamos aplicar 25% no CDB, que remunera 119% do CDI, para a gente conseguir ganhar bem mais que os juros. Os juros vão cair, mas nem tanto quanto a gente esperava. Um CDB, que eu vou mostrar para vocês, que tem ali dentro do Nubank, pagando 7,15% mais IPCA. Então, é legal aqui, porque a gente consegue um retorno maior. Ao invés de prestar para o governo, a gente empresta para uma empresa, para um banco, para uma instituição financeira. E aí, a gente consegue um retorno melhor. E também vamos aproveitar o Menin TNB para 2035 com uma taxa melhor. E olha só o cenário atual. Com a Selic a 10,75, esse é o ganho atual. 119% do CDI está mais de 1%. Então, a gente vai conseguir manter esse 1%. E pagando aqui, 7,15 mais IPCA, R$0,99. O legal aqui é que os juros vão caindo. A tendência é que chega ali próximo de 9%. Olha o que acontece. Os CDIs caem, mas você mantém um retorno mais alto por conta do IPCA mais uma taxa. Então, aqui que a gente pode ganhar o jogo. Oportunidade boa está aqui. É claro que tem mais risco? Tem. Porém, como eu falei, tem que deixar até o final. Se deixar até o final, essa taxa aqui é garantida. 6,04 ao ano, mais todo IPCA do período. Mais toda a inflação do período. Aqui, a mesma coisa. 7,15% mais IPCA. Vamos falar, a poupança, ela remunera 0,5 ao mês, que dá um pouco mais de 6. 6,16%. Imagina, você está ganhando a poupança, mais toda a inflação do período. IPCA no Brasil costuma ser alto, 4,5%, 5%, em momentos de mais 3,6%, 7%, 8%. E aí você consegue ganhar essa porcentagem, mais 7,15% nesse cenário. Então, a gente vai fazer essa aplicação aqui para a nossa carteira, para a gente buscar um retorno melhor. Porque a carteira atualmente, como eu falei, ela está com uma rentabilidade de 1,58. Está aqui, 1,68 é a rentabilidade dela. Por conta dos tesouros que puxaram para baixo, a 2,49. Mas como eu falei, o foco aqui é para o longo prazo. Vai oscilar, porém, a taxa que eu coloquei lá é garantida. Eu vou comprando mais para o longo prazo, para não sofrer tanto. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui o aplicativo do Nubank, que a gente vai fazer as aplicações, que a gente gosta de mostrar aqui, na hora, como que faz. Aqui tem outras aplicações que eu utilizo. Até faço vídeo aqui, pessoal, como aplica R$500,00 em FIIs. Aí eu acabo usando o Nubank, porque é fácil para as pessoas utilizarem. Aí eu mostro aqui, por isso tem essas distorções. Mais a carteira atual, essa daqui, do Investidor 10. Até mostrar aqui para vocês a carteira atual. Isso aqui é o que mais importa para a gente. Tem praticamente 15% em tesoura IPCA, mais 2035, que puxou mais, mas a gente vai aumentar agora a participação com uma taxa melhor. RDB do Nubank e Pós, que é a caixinha. Olha só, de caixinha, a gente tem três aqui. Então, o que dá para quase 30% em caixinha, que é o RDB, dá 26,69. Então, a composição atual da carteira a gente consegue enxergar aqui. E agora, vamos fazer as aplicações, que serão essas aqui. Aonde que eu consigo 7,15 mais IPCA? Aonde eu consigo 119% do CDI? Então, vamos lá. Bora aqui. A gente vai aqui em Investimentos. Investimentos. A gente vai começar com esse Tesouro Direto. Por quê? Porque o Tesouro Direto tem distorção. Vai ser 500, não vai ser 500 reais, ou vai ser 480, ou 515. Então, a gente vai fazer a aplicação aqui do que dá, porque não é um número fechado, é um número quebrado, tá? Então, vamos descer. Vamos colocar o Tesouro Direto, onde a gente está perdendo dinheiro aqui. Olha lá, o Tesouro IPCA, a gente está perdendo 36 reais. Então, eu vou vir aqui, Aplicar Mais. Investir no Tesouro IPCA Mais. Olha só, ele está pagando IPCA mais 6,04 nesse momento. Pode subir para IPCA mais 6,5? Pode, o mercado estressar muito. Se Israel é uma resposta mais forte, pode estressar IPCA mais 6,5? Aí, a gente aproveita e compra mais para o futuro, tá bom? Vamos aplicar aqui. Olha lá, o valor mínimo é 4,461. Vou colocar 500 reais para ver quanto que vai pegar. Olha lá, vai pegar 490,77 reais. Vou colocar aqui, ó. 490,77 reais. Pronto. Vai dar 22 cotas. Vou confirmar aqui. Vou colocar a minha senha. E pronto. Aí, já vai vendo o Tesouro Nacional. Está feito a primeira compra. Agora, a gente vai comprar esse CDB aqui pagando 7,15%. Deixa eu só colocar aqui os números decimais para a gente poder comprar certinho depois o restante na caixinha. Então, vamos lá. Vamos lá, aqui. Vamos aqui, ó. Continuar investindo. Agora, a gente vai em CDB. Em CDB. Olha só. Tem banco de mais 121% CDI para março de 28. Vou colocar aqui todos os CDBs. Olha só o que aconteceu. Eu tinha... Eu fiz essa... Eu sempre, antes de entrar aqui, eu vou lá e simulo no Nubank para poder já trazer algo mais pronto. Eu não vejo simplesmente na hora, abro o vídeo aqui e falo. Então, tinha uma opção do DigiMais pagando 119% CDI para 2030, mas já compraram. Acabou o lastro. Então, eu vou comprar esse aqui, ó. Vou encurtar o prazo. Vou colocar 2028, mas vou ganhar 121% CDI. Então, eu vou colocar aqui, ó. 121% do CDI. Porém, agora vai ser março de 28. Vai ser março de 2028. Certo? Vamos voltar aqui. Vai ser esse mesmo. Lembrando que tem um fundo garantidor de crédito. Até R$250 mil por CPF por banco, eu estou protegido. Vou aplicar aqui. R$500. Confirmar. Colocar aqui a senha. E pronto. Já está investido aqui também. Vamos para o próximo. Continuar investindo. E agora, a gente vai fazer esse CDB aqui, ó. 715 mais IPCA. Será que ainda tem? Porque o outro tinha acabado, né? Então, vamos aqui em CDB. Olha só. Em termos de CDBs, tinha uma opção de 7,15% que era do Banco Fibra. Mas, olha só. Como eles colocam durante o dia e durante o dia as pessoas vão comprando, vão investindo, acaba o lastro. E acabou o lastro. Acabou. Só tem lastro agora para CDI. E daqui a pouco sobe esse aqui do de mais e fica só a 113. Amanhã pode vir mais lastro. Então, eu não vou conseguir comprar para a nossa carteira esse título. Fiquei triste agora. Mas, paciência. Eu posso esperar e deixar meu dinheiro para comprar amanhã? Posso. Mas o compromisso aqui é com o vídeo. Então, eu vou fazer aqui o vídeo. Você que tem a oportunidade, pode ser que amanhã apareça 7,15% mais IPCA. Tanto é que é uma baita oportunidade que acabou o lastro, tá? Então, estou mostrando aqui operações que podem ter ou podem não ter. Então, é importante você entender de mercado para na hora que você entrar, você falar, opa, é uma oportunidade. E aí, você compra. O que eu vou fazer, então? Já que eu estou comprando IPCA mais uma taxa, eu vou comprar mais NTNB. Então, ao invés de comprar isso aqui, eu vou tirar essa parte e vou comprar 50% da carteira em inflação. Por quê? Eu acho que a taxa está mais atrativa do que o mês passado. Então, vamos voltar aqui para o Tesouro Direto. Vamos aqui em IPCA+, pegar aqui IPCA mais 6,04. Vou comprar mais R$ 500,00, que vai dar R$ 497,7, que a gente já comprou, né? Vou confirmar aqui. Pronto. R$ 490,00, R$ 0,77,00 vezes 2, vai dar R$ 981,54. Então, quanto que sobra aqui? Sobra R$ 518,46, que a gente vai complementar via caixinha. Então, ficou dessa vez assim. 25% no CDB com liquidez diária, 25% no CDB pagando ali uma taxa melhor. Lembrando que do Nubank é caixinha RDB, mas é basicamente a mesma coisa. Então, 25% nessa caixinha do Nubank, 25% no CDB do demais, pagando R$ 121,00 do CDI, e o restante em NTNB, 6% mais um IPCA para a gente garantir. E pronto, agora a gente vai fazer só o da caixinha aqui. Vamos para a caixinha. Eu vou vir aqui em... Posso voltar. Vou voltar. Voltar tudo. E vamos aqui, ó. Quando é caixinha, a gente vem aqui para a reserva de emergência. Reserva de emergência. Vamos guardar. No caso aqui, ó, sobrou R$ 529,20. Então, aparece até o valor para você investir, R$ 529,20. Tinha um valor ali. Vou colocar aqui, ó, R$ 529,20. Confirma. Olha, está vendo? Ele paga aqui, ó, 100% do CDI. E aí, resgate imediato. Confirmar. E pronto. A gente faz aqui as aplicações. E assim a gente encerra as nossas aplicações de hoje. Lembrando que era melhor a outra opção da minha concepção. Porque valia a pena ganhar 1% a mais para correr um risco ali de banco fibra. Fazia sentido para mim. E eu alongava o prazo também. Mas, não tem problema. Não tem problema. Foi o que deu para fazer hoje. E assim a gente vai complementando a carteira, a gente vai ajustando. E o mais importante, você entender o racional por trás. O que é esse racional? Os juros, eles estão em uma tendência de queda, quando falar de Copom. Porém, o mercado está receoso. Que, com a dívida fiscal do Brasil crescendo. E com possibilidade de novos ataques lá de Irã e Israel. Isso gera uma confusão. E quando tem mais confusão, quando tem mais risco, os juros no futuro sobe. Então, se acontece algo grave lá fora, o dólar dispara. Os juros futuros vão disparar. E aí, NTNB sofre, ações sofrem. Vocês vão ver na carteira da XP e do BTG que a gente tem ações. Tem fundos imobiliários. Como que eles se comportaram, você vai ver nos outros vídeos. Aqui, é só renda fixa. Então, é uma carteira 100% renda fixa do Nubank que a gente está construindo. E você está construindo aqui comigo. Tamo junto. E até o próximo episódio. Já deixa o like, compartilha com todo mundo e se inscreve no canal. Até mais!